A marabá de hoje, pra mim, não mudou muito da marabá do meu tempo. As calçadas são da mesma forma de antes, né? Você vê, elas não são juntinhas, assim, sempre tem um defeito, né? Uma incongruência, né? A arquitetura de algumas casas continua também, algumas se modernizaram, algumas do mesmo jeito de antigamente, inclusive a casa que eu morava. Então, tiveram algumas mudanças, mas muita coisa não permanece bem familiar, assim. Pra quem tem uma memória recente dentro do peito, parece que nada mudou. Mas basta voltar um pouquinho no tempo pra trazer à tona lembranças de uma marabá não tão distante, que ainda sonhava, sonhos que pareciam quase impossíveis de se realizar. Havia uma expectativa muito grande, na minha época, de influência mesmo, de ter um cinema aqui na cidade. A gente crescia, cara, doido pra saber, e tinha uns boatos de que, de repente, o Léo estaria trazendo pra cá, né? Na Leolá, e assim, não fazia muito sentido, né? Trazer um cinema pra dentro de uma loja, mas era aquilo, era o mais próximo que a gente tinha de um shopping, né? Muitas vezes foi um shopping pra gente, e a gente alimentou essa esperança por muito tempo. Depois de muito tempo veio o cinema e hoje eu praticamente tô em todos lá, né? A saudade não tem idade. Dentro do peito arde as lembranças boas de tudo aquilo que nos torna legitimamente filhos dessa terra. Eu sinto muita saudade, né? Isso é parte de mim, né? Aquilo, de alguma forma, me ajudou a construir a ser o que eu sou hoje, né? Essas lembranças são muito construtivas. A essa hora a gente já tava brincando aqui de bola, de bete. Hoje eu já não vejo, assim, tantas crianças brincando, assim, na rua, né? Uma coisa que eu já, há um tempo atrás, eu acho que eu ainda encontraria. Marabá, eu tenho um carinho muito grande por Marabá. É uma cidade do qual eu tenho muito orgulho, né? Eu vi muita coisa acontecer aqui, muita coisa não acontecer também, né? Mas essas coisas foram construindo um amor muito grande por essa cidade, sabe? Até mesmo pelas imperfeições dela, né? Isso também, acho que, não tem a ver com o amor que a gente tem por essa cidade. Eu não tenho vontade de sair daqui. Se eu pudesse, eu estudaria sempre aqui e trabalharia sempre aqui. E espero que seja assim, a gente nunca sabe, mas a minha intenção é sempre crescer aqui mesmo. Da Marabá do meu tempo, se eu pudesse, eu manteria os amigos que fiz naquela época, né? Foram muito marcantes. Porque eles viveram comigo, né? Muitos momentos importantes. O que a Marabá do meu tempo também é a Marabá do tempo deles, né? Marabá do meu tempo, 107 anos de história. Marabá do meu tempo, 107 anos de história. Uma homenagem, Grupo Correio de Comunicação. Patrocínio, Sinobras, Fibralink, Câmara Municipal de Marabá e Claretiano Colégio A Fazendinha. Marabá do meu tempo, 107 anos de história. Marabá do meu tempo, 117 anos de história.